Crianças, olha ali, crianças! Não! Eu não tô acreditando no que eu tô vendo! Parece que o Pelé, o Hulk e o Tubarão roubaram o Relâmpago McQueen! Não, papai! Eles querem desmanchar o Relâmpago McQueen, papai! Nós não podemos deixar! A gente não pode deixar eles fazerem mal o Relâmpago McQueen! Eles vão querer ganhar dinheiro em cima dele! Espera! Eu não tenho ideia do que podemos fazer, papai! Sabe qual era a boa? A gente fazer a nossa dancinha das ideias! O que vocês acham? Olha, pessoal! Na sua casa você tá com a dancinha das ideias! Vai, papai! Solta! Vou soltar! Vai, mamãe! Yeah! Yeah! Pensa! Dancinha da ideia! Pensa, pensa! Pensa o que a gente pode fazer! Solta! Uma coisa da cachela! Yeah! Yeah! Já sei! Eu tive uma ideia! Não, papai! Vem por aqui! Vem por aqui! A gente pode pegar o carro por trás! Porque eles estão olhando pra frente! Como você é esperto, papai! Eu tive essa ideia incrível! Incrivilíssima! Maninha, você tá meio calada! É porque eu tô nervosa, né? Essa missão vai ser muito difícil! Filha, fica tranquila! Vai dar tudo certo! Olha o que eles fizeram com esse cara! Olha o que eles fizeram com esse cara! Cadê? Não pode ser! Olha o que fizeram com esse cara! Eu não tô vendo, papai! Só pra você! Eu também não! Só me nervinho! Já sei! Cuidado, cuidado! Papai, vamos ter que ser muito rápido! Eu já vou pegar a maninha no colo! Fomos crianças! Isso! Entrei no maconha! Eles não me viram! Entra aqui, crianças! Vai, peraí, peraí, peraí! Vai, papai! Vai, papai! Faça! Uhul! Yeah! Para de quebrar! Agora se liga nessa, crianças! Eu vou pegar eles de costa! Vamos pegar eles, crianças! A gente vai botar pra quebrar! Relapa, maconha! Apontar! Preparar! Será? Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Uhul! Yeah! 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 Calma, Eric! Uhul! Papai, ele vai precisar de editar! Yeah! Uhul! Estou muito feliz! Eu também! Estou falando o sorriso do McQueen! Será mesmo, crianças? Porque a gente vai ter que pousar! Ah! 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 Yeah! Mega salto! Nossa! Foi incrível! A polícia, papai! O quê? A polícia vai te atrás da gente! Será que a polícia vai te atrás da gente? Não! Como aconteceu? É melhor a gente correr desse lugar, então, crianças! Olha só esse barulho! Olha esse barulho, papai! É a polícia, papai! Que cura! Corre, papai! Cadê eles? Corre! Tem polícia nenhuma aqui não, filho! Nossa, o McQueen é muito rápido! Olha ali, olha ali! A polícia! Ah! Ah! Toma a barreira! Yeah! Tem mais polícia aqui! Tem mais polícia! Porra! Não, 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 não! Não, não, não! Ai! Vai, mãe! Droga, é melhor pegar esse caminho aqui! Tem mais polícia! Uau, 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 uau! Papai, você vai ter que achar um estacionamento! Por quê, filho? Pra que você achar? Eles vão achar ele! Pai, desculpa, seu policial! Ai! Dá licença! Corre! Crianças, eu vou ter que ir off-road! Vai, vai, vai! Aí eu vejo o Cachão errado! O Cachão vai voar aí, papai! Vamos mudar! Olha, criança, a gente não vai conseguir andar aqui! É melhor a gente trocar a roda do Cachão! Deixa eu trocar aqui, calma aí! Vou trocar a roda do Cachão, papai! Vai, vai! Oh, troquei! Vamos, criançada! Vamos subir nesse macunha agora! Yeah! E agora é muito bom, papai! Agora a gente consegue, papai! Vai, 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 vai! What was it? Polícia, vocês estão ferrados agora! Para isso! Wow! Quem precisa? Polícia! Quem precisa? É a polícia! Yeah! Que maneiro! Isso tá muito bom, pra ser verdade! Yeah! Wow! Até que pra esse carro eu estou dirigindo muito bem! Olha a polícia! Sim! Toma, filha! Toma! Toma essa, polícia! Eu tô sarrando na polícia! Ai, meu Deus, calma aí! Isso! Papai! Vou por aqui! Tá ficando arrepetitinho! Yeah! Vamos nos solteir pra despistar a polícia, papai! Eu acho que a gente vai despistar a polícia nessa montanha aqui, ó! Vai lá, papai! Pronto! Shhh! 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 Vamos ver que o maneiro vai parar! Eu acho que já deu certo, hein! Eu acho que já deu certo! Eu acho que deu certo, deu certo! A gente é incrível! Uhul! Uhul! Dança! Música russa! Crianças, a gente mandou muito bem nessa fuga e a gente conseguiu alcançar o McQueen, recuperá-lo e ainda evoluir ele pra uma versão off-road. Papai, o que será que ele quer falar? Deixa eu ver bem na cara dele! Será que ele quer falar alguma coisa? Será que ele fala? Eu acho que ele fala! É, eu tô focado com o meu drone na cara dele! Vamos ver se ele ia falar alguma coisa! Tá feliz, parece, gente! O que importa é isso! Ó! Ah! É o McQueen! É o rádio dele! Tá o McQueen falando! É o McQueen falando! Não, papai! É? Eu vou jogar... Esse McQueen tá com isso! McQueen peidou! Ah! Seu peidoneiro! Ah! 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 Eu como inimigos no jantar! Eu sou o Spider McQueen! Ah, papai! Agora vai ter que recuperar o McQueen! Não, agora já era! É muito cedo pra isso, papai! Gente, o McQueen se foi! Mas a esperança está sempre com o Homem-Aranha e sua família! Nós, da equipe Spider, esperamos que vocês tenham se divertido com esse vídeo! Até a próxima brincadeira e aventura super divertida da nossa família maluca! Tchau! Eu não acredito que o Bebê-Aranha e o seu pai pegaram o meu carro E aquela garotinha fedorenta Hulk, cadê o Hulk? A gente perdeu o relâmpago McQueen A gente perdeu o brilho